Fala pessoal! Em Santos, a campanha contra a febre amarela continua até acabar os estoques da vacina. Excepcionalmente nesta terça-feira, a policlínica do Morro da Penha estará imunizando a população, das nove da manhã até as quatro da tarde. Esta policlínica não está entre as outras 22 unidades de saúde que participam da campanha. Os proprietários de 111 imóveis no Centro Histórico de Santos terão que realizar obras de reparos. Eles estão sendo notificados pela Prefeitura que concluiu um relatório sobre o estado de conservação e segurança desses imóveis. E o Fundo Social de Solidariedade de Santos ainda tem vagas para oito cursos de qualificação profissional e geração de renda. Os interessados devem procurar a sede da entidade, na Avenida Conselheiro Nebias 388. Os detalhes estão do Santos Portal. Até a próxima!